Durante todas as manhãs, Carla Bergé comanda o Revista Meio Norte com as melhores dicas para as donas de casa. Certo dia, a apresentadora cometeu uma gafe e quase causou um estrago no estúdio. A culpa foi do bendito liquidificador. Minha gente, vocês aguentam isso? Não, nem eu aguento. A mulher vai pegar no liquidificador e desanda logo é tudo, minha gente. Vou confessar uma coisa para vocês, pense numa pessoa que tem medo de mexer com a eletricidade, sou eu. Raquel Dias deu o ar da graça no top 3 da Meio Norte. O motivo seria bem simples, um microfone. Durante a participação da Tatiara de França, Raquel Dias falou perto do microfone. A apresentadora gostou tanto que continuou a brincadeira. Os parceiros de estúdio até apelidaram carinhosamente de a doida do microfone. Adiantar, hoje você vai mostrar o curto da Chanel? Não, não. Essa é uma imagem. Achava que já estava pronto. Falei perto do microfone? É, foi. Falei de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ela vai fazer isso sempre agora. Tô no top 3. Falei de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ela vai fazer isso sempre agora. Tô no top 3. Presença garantida no top 3. O palhaço Chupetinha nunca se desvia das suas obrigações. Para ele encarar os desafios de frente não é problema. Dessa vez a missão foi bem dolorida. Chupetinha foi submetido a uma sessão de depilação. E olha só no que deu. Olha, agora a gente vai para o peito. Agora do peito. Que é a parte mais tranquila, né? Chupetinha não dói nada. Não dói nada, nem se preocupe. Depois do umbigão. Lúcia, eu sou artista, Lúcia. Parece que tá me entrando pra eu. A audiência tá bombando, hein? Parece que eu ouvi chorar a perna no chupetinho. Tá aparecendo um frango grudinho de geladeira no mercado. Ô, tá doendo ou ele tá emocionado? Débio Bel, ó. Ó, isso aqui é seu esponho. Calma, Chupetinha, relaxa. Ô, índia, parece que eu ouvi uma lágrima. Débio Bel, da RG Cosmédicos. Ele tá emocionado, hein? Ah, tá bom. Tabe o peito, tabe o peito. Tá que nem homem, rapaz. Tô tensa. É onde ele vai tatuar o boneco preto, é bem aí, ó. Tatuar o boneco preto. Não dói não, Chupetinha, relaxa. Vai! Tentar eu bater o peito. Como, menino? Pra você ver com a mulher só. Eu vi uma lágrima.